Os brasileiros acreditam em tudo Esse é o bonde dos A.U. e se for pra mexer nós espanca Anda vi que eu tô afim afonado, meu bolso tá cheio de onça As piranha nós banca, vai ter vaca na janca E as cachorra pé, a bicha aqui e o pai a manca De golpe em golpe tô mais liso que sabão Até o Lula foi preso e nós não bonde não, né É o RB que espanca o que tu não viu Tá parecendo o Temer dando um golpe no Brasil Olha o volante, não bate a nada Chama essas puta, vem que o pai tá online Olha o volante, não bate a nada Chama essas puta, vem que o pai tá online Olha o volante, não bate a nada Chama essas puta, vem que o pai tá online É mais um do DJ, bem papai Tem que aturar por mais Se a bonde dos A.U. e se for pra mexer nós espanca Anda vi que eu tô afim afonado, meu bolso tá cheio de onça As piranha nós banca, vai ter vaca na janca E as cachorra pé, a bicha aqui e o pai a manca De golpe em golpe tô mais liso que sabão Até o Lula foi preso e nós não bonde não, né É o RB que espanca o que tu não viu Tá parecendo o Temer dando um golpe no Brasil Olha o volante, não bate a nada Chama essas puta, vem que o pai tá online Olha o volante, não bate a nada Chama essas puta, vem que o pai tá online Olha o volante, não bate a nada Chama essas puta, vem que o pai tá online É mais um do DJ, bem papai Tem que aturar por mais Esse pai, sem vontade Pra que não conhece É o Anderson Sábio O bigode grosso Então pega a fita O que é 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 que é